O ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência do Superior Tribunal de Justiça, negou o pedido de eliminar para trancar ação penal contra um procurador aposentado acusado de receber mais de R$ 200 mil em vantagens ilícitas quando exercia o cargo na Promotoria de Justiça de São Paulo. O esquema foi investigado na Operação Manhattan, que apurou atos de corrupção envolvendo fundações paulistas. Segundo o Ministério Público Estadual, os valores teriam sido pagos por uma empresa para que ela fosse nomeada pelo procurador para a realização de auditoria externa em contas e documentos de fundações privadas. O procurador foi denunciado pelo crime de corrupção passiva. No pedido de trancamento da ação penal, a defesa alega que o MP não demonstrou relação entre o recebimento dos valores apontados na acusação e os atos de nomeação realizados pelo procurador. Em análise preliminar do recurso em habeas corpus, o ministro Jorge Mussi afirmou que não há ilegalidade que justifique a concessão de eliminar em regime de plantão judicial. Ele observou que o Tribunal de Justiça de São Paulo apontou a existência de indícios suficientes para instaurar o processo penal como comprovantes de movimentações bancárias. Agora, o mérito do recurso no STJ será analisado pela quinta turma. Música 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 Música